Na noite desse sábado, a Polícia Militar foi acionada a atender uma ocorrência de uma briga familiar ali no bairro Vilagem do Sol, mais precisamente na rua Raimundo Faustino Filho. Os policiais chegando no local se depararam com uma pessoa ferida a golpes de facão. Imediatamente, uma guarnição do corpo de bombeiros foi acionada ao local e prestou o serviço de primeiros socorros à vítima e o encaminhou até o Hospital Euro para receber os atendimentos necessários. A nossa equipe está acompanhando essa situação e estivemos conversando com o cabo da equipe do Corpo de Bombeiros que nos deu mais detalhes desse resgate que foi realizado. Os familiares dessa vítima também encontram-se aqui no hospital em busca de mais informações sobre esse fato ocorrido. Fomos informados dessa ocorrência no Vilagem, se tratava dessa briga familiar. No caso, teve um golpe de facão no antebraço de um adolescente. Um corte profundo. Fizemos ali o procedimento no local, a contenção da hemorragia e a imobilização e trouxemos aqui para o Euro, onde ficou a cuidado da equipe médica. Aparentemente, é um estado crítico dele? Como é que está? Ou só foi mesmo esse ferimento no braço? Não corre risco de vida? Não, negativo. Não tem risco de vida não. Foi um corte profundo, porém em alguns pontos ali daqui a uns dias já vai estar bem de novo. O dia hoje é muito corrido, Cabo? Com certeza. A cidade está bem movimentada hoje. Vamos acionar de várias ocorrências e essa foi apenas mais uma. Infelizmente, no final de semana, as pessoas acabam ingerindo bebida alcoólica e o número de ocorrências e atendimentos do Corpo de Bombeiros acaba também aumentando no município de Cacoal. Aumenta com certeza, dificultando o nosso trabalho e até mesmo às vezes com demanda reprimida. A gente deixa atender algumas por ver o que aconteceu por causa das outras.